Amém, amém, em nome de Jesus, que hajam testemunhos, muita gente, né cara, muita luta nesses dias, né cara, muita, muita mesmo, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, a saudade de ti, Raquel, de verdade, sabe que tu mora no meu coração, Preta, Deus é bom, amém? Eu queria estar ministrando sobre algo que Deus tem queimado no meu coração esses dias, e como todo mundo aí, a gente não, às vezes esse negócio de pastor que é super herói, isso não existe, né Paulo, a gente somos homens e pessoas normais como todo mundo e passamos pelas mesmas lutas e eu tenho lutado com essa gripe também aí, eu não sei o que que é, se é gripe, se é covid, o que que é, mas a gente tem lutado e tem passado por tantas dificuldades e uma das coisas que eu tenho notado e que eu tenho enfrentado nesses dias é que como a gente tem uma tendência de tirar os nossos olhos de Deus e colocarmos os nossos olhos nas situações, e hoje eu queria compartilhar sobre algo que Deus tem ministrado na minha vida essa semana, sobre isso, porque de repente nós começamos a colocar os nossos olhos na circunstância, nós começamos a colocar os nossos olhos na enfermidade, nós começamos a confiar, e até o pessoal começa a brincar, o pessoal que está perto de mim, diz que parece que eu estou parecendo um médico, qualquer coisa que o pessoal fale, toma coquetel, toma coquetel, toma coquetel, aí o pessoal fica brincando comigo, o pastor, calma, toma um coquetel, toma um coquetel, porque você começa a olhar para o natural, você começa a olhar, você começa, e o natural é tão forte, que às vezes nós tiramos os nossos olhos do que Deus tem para nós, nós tiramos os nossos olhos do sobrenatural de Deus, às vezes esse natural é tão pesado, é tão forte, é tão, ele está nos, sabe? E aí você fala assim, ah pastor, mas eu sei, mas é difícil, é complicado, é complicado quando você está com dor no corpo, é complicado quando você está passando por uma enfermidade, é complicado quando você está passando por uma crise financeira, é complicado quando você olha para a tua carteira e o negócio está zerado, e você sabe que ainda tem algumas coisas, ainda falta, meu irmão, esse mês teve 850 dias, é ou não é verdade? Janeiro teve 850 dias, eu não sei cadê, o que fizeram com janeiro, que o negócio durou, mano, eu queria que o meu dinheiro rendesse como o mês de janeiro, cara, é sério, eu queria que o meu dinheiro rendesse como o mês de janeiro, não é não, cara? Não acaba, mano, aí você pensa, acabou não, ainda tem segunda-feira, segunda-feira ainda é janeiro, Meu Deus, é o mês cumprido, e de repente você olha tudo isso, e a dispensa começa a acabar, as coisas começam a apertar, as coisas começam a fazer, é normal, nós temos o natural, nós também não podemos viver, dizer, ah, não, eu não vejo nada, não, 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 existe o natural, mas também, fala para o teu irmão, também existe o sobrenatural, e é isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração essa semana, é isso que o Espírito Santo tem me trazido à memória, aquilo que me traz esperança, é tirar os meus olhos do natural e colocar os meus olhos na promessa de Deus sobre a minha vida, é tirar os meus olhos deste mundo aqui do natural, e entender que também existe um sobrenatural tão real como o nosso natural, existe uma promessa de Deus sobre a minha vida, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, existe uma promessa de Deus sobre a sua família, existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos lembrar disso, nós precisamos guardar isso no nosso coração, eu fico imaginando o coração, e vocês conhecem um pouco da história da minha vida, vocês conhecem um pouco da minha história, e às vezes eu fico imaginando se é mais ou menos alguns anos atrás, talvez uns seis, sete anos atrás, Zezinho, meu pai, o coração como estaria o coração do meu pai nesse momento, se ele olhasse só aquela situação, mas Deus reverteu, Deus mudou, porque havia uma promessa, e é isso que eu quero tentar te dizer, o momento que você está passando não pode te segurar, o momento que você está passando não é o final, Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está no controle, Deus ainda não terminou o que ele começou, porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la, aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nós precisamos então como igreja tirar os nossos olhos do momento, tirar os nossos olhos das circunstâncias, e lembrarmos da promessa que Deus tem para cada um de nós, e quando o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, meu coração se encheu de fé, porque de repente eu comecei a olhar para as circunstâncias, eu comecei a olhar para as dificuldades, eu comecei a olhar para as enfermidades, eu comecei a olhar para as setas, eu comecei a olhar para as finanças, eu comecei a olhar para aquilo, e são gigantes tão grandes que nós precisamos enfrentar, e de repente nós esquecemos, nós esquecemos do Deus que nos trouxe até aqui, nós esquecemos de quantos milagres nós já experimentamos, de quantas vezes nós pensamos que era o nosso fim, e eu e você estamos aqui, prova viva de um milagre de Deus, não foi uma nem duas vezes, que eu e você pensamos que aquele ali era o nosso fim, agora desce ou não saio, e nós saímos, e nós estamos de pé, guerreando, lutando, servindo ao Senhor, por causa da graça e da promessa de Deus sobre as nossas vidas, e é isso que nós precisamos relembrar como igreja, é isso que nós precisamos entender, há acima do natural, existe o sobrenatural de Deus, esses dias eu estava viajando, e eu viajei, e foi um dia bem chuvoso, e nós estávamos pegando o avião num dia bem chuvoso, e de repente, quando nós passamos por cima das nuvens, e estava um dia bem nublado, bem pesado, e por cima daquelas nuvens, o sol continuava a brilhar, e o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, não importa quais sejam as nuvens que estejam, tentando cobrir a sua vida, o céu, o sol ainda continua a brilhar, o sol não deixa de brilhar, nós olhamos ali fora, e nós vemos um dia nublado, como está hoje, que esse dia nublado, o que nós sentimos? O sol escondeu, ele não escondeu, ele está lá, acima das nuvens, ele está lá, Deus continua brilhando, Deus continua sendo Deus, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quais sejam as nuvens que estão cobrindo, não importa qual seja a luta, não importa as enfermidades, não importa as lutas financeiras, não importa as dificuldades no teu casamento, não importa as dificuldades com os teus filhos, não importa a dificuldade que você está passando, Deus continua brilhando, acima de tudo, Deus ainda continua sendo Deus, Ele não deixa de ser Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Denis, Ele continua o mesmo, e toda, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, é isso que nós precisamos lembrar, é isso que nós precisamos lembrar, nesses momentos, é tirar os nossos olhos, dessas circunstâncias, tirar os nossos olhos, dessas dificuldades, tirar os nossos olhos desse céu nublado, e lembrar, que ainda há, um sol brilhando acima de tudo isso, Deus ainda é Deus, Deus ainda é Deus, e vai passar, como tudo passa, eu lembro que quando nós começamos, a pandemia, lembra-se, parece que aquilo ia tudo quebrar, as empresas iam falir, ia tudo dar errado, ia tudo quebrar, todo mundo ia, o mundo ia acabar, e olha aí, nós estamos aqui, nós estamos aqui, então não importa, tudo passa, vamos ficar de pé, e abra sua Bíblia comigo, em Coríntios, segunda Coríntios, basta uma ordem, e uma hora chegou, acabou, oh pai, abra sua Bíblia comigo, em segunda Coríntios, e tudo se transforma, basta uma palavra, segunda Coríntios 5, versículo 7, todo mundo abriu, amém? não andamos, pelo que vemos, por vistas, mas andamos por, fala para o irmão, que está do seu lado, nós andamos por, vamos ler aqui, num telão, que fica mais fácil, para cada, por cada versão é diferente, visto que andamos, por fé, não pelo que, fala para o seu irmão, ande por fé, passa algumas páginas, da sua Bíblia, vamos comigo para Hebreus 11, Hebreus 11, se você temos que andar com fé, por fé, vamos definir o que é fé, nessa manhã, amém? Hebreus 11, versículo 1 diz, ora, a fé, é o que? das coisas que se? e a prova das coisas que não se? versículo 6, ora, sem fé, é? sem fé, é impossível, agradar a Deus, porque é necessário, que aquele, que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que é galardoador, dos que o buscam, amém? pode fechar, pode sentar, sem fé, é impossível, agradar, a Deus, é impossível, nós vivermos, uma vida, Otto, cristã, sem fé, mas, como nós, perdemos a fé, no meio do caminho, como nós, perdemos essa certeza, como nós, perdemos essa convicção, como nós, nos agarramos, neste mundo, porque esse mundo, às vezes, ele se torna, mais palpável, ele se torna, mais seguro, ele se torna, mais verdadeiro, do que o mundo espiritual, e nós, começamos então, a nos apegar, neste mundo, nós começamos, a olhar neste mundo, e de repente, a fé, que é uma certeza, de algo, que você ainda, não recebeu, fé, é uma certeza, de algo, que ainda você, não tem, fé, é acreditar, no impossível, fé, é crer, no encontro natural, o que que é fé, é o médico, te dizer uma coisa, e você crer, que Deus vai fazer outra, fé, é você, está vivendo uma situação, mas você crer, que Deus vai transformar, Deus vai mudar, e Deus vai mudar aquilo, fé, é andar, contra o natural, e sem fé, é impossível, agradar, a Deus, sem essa fé, sem essa confiança, Júnior, sem essa certeza, é impossível, eu agradar a Deus, porque sabe, o que que vai acontecer, Júnior, se eu não tiver, essa fé, eu vou começar a viver pessimista, eu vou começar a olhar só para este mundo, a minha esperança não vai estar no Senhor, a minha esperança vai estar nas coisas deste mundo, eu vou começar a achar que é o meu emprego que me sustenta, eu vou começar a achar que é o meu salário que me sustenta, eu vou começar a achar que é o meu diploma que vai me dar uma vaga de locação, não é, quem te sustenta é o Senhor, nós vivemos por fé, não pelo que nós vemos, Deus pode usar o teu emprego, Deus pode usar a tua empresa, Deus pode usar o teu salário, Deus pode usar, mas se Ele quiser, Ele usa outra coisa, porque Ele é que faz, e aí o que que acontece, a fé, ela muda então o nosso sentido, o nosso foco, do natural, para o sobrenatural de Deus, a fé tira os nossos olhos do natural, porque o natural é muito forte, o natural é muito grande, mas maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, e o natural, Ele começa a se tornar tão pequeno, perto do grande e poderoso Deus que nós servimos, e eu começo a pensar, e lembrar de um Deus, que quando Ele não abriu o mar vermelho, Ele caminhou sobre as águas, mas algo aconteceu, algo aconteceu, e aí eu fico desesperado, achando que eu não vou ser curado, por causa de uma simples gripe, ou uma simples isso, ou aquilo, mas Ele já curou lepra, Ele já curou pessoas, Ele já curou tantas outras coisas, e se nós colocarmos, para tirar aqui, para fazer uma prova, quantos aqui já receberam alguma cura de Deus? Quantos já receberam um toque de Deus na sua vida? Deus já te curou, será que Deus deixou de ser Deus? Será que Deus deixou? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, o mesmo Deus que pode te curar de uma gripe, Ele pode te curar de um infarto, Ele pode te curar de um câncer, Ele pode te curar de um Covid, Ele pode te curar do que for necessário, porque Deus tem poder para isso, e nós precisamos lembrar, e crer, e confiar, que o nosso Deus tem poder sobrenatural para isso, nós temos que entender, que Deus é poderoso, não é pelas minhas próprias forças, mas é pelo Senhor, não é pelo que eu acho, ou pelo que eu penso, é pelo que Jesus conquistou na cruz por mim, e é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos aprender, que não depende de mim, e de você, depende do sacrifício de Jesus na cruz, por cada um de nós, nós precisamos entender e aprender isso, de uma forma, relembrarmos isso como igreja, e nesses momentos, que as setas de enfermidades vêm, nesses momentos, que as dificuldades vêm, nesses momentos, que as lutas vêm, qual tem que ser a nossa atitude, confiar no Senhor, e profetizar, liberarmos uma palavra, liberarmos uma palavra, sobre aquela circunstância, porque presta atenção, a fé sem obras, ela é? O que adianta eu dizer que tem fé? Paulo diz, mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha pelas obras, nós temos que entender uma coisa, a partir do momento, que você libera uma palavra, a partir do momento, que você declarou, a partir do momento, que você orou, a partir do momento, que você profetizou, a partir do momento, que algo foi liberado, você deu autoridade, para que Deus mudasse, aquela circunstância, você está dando autoridade, para que Deus transforme, aquela situação, então muitas vezes, Deus fica esperando, uma atitude nossa, muitas vezes, Deus está esperando, uma atitude nossa, porque deixa eu te dizer, existe uma hierarquia, no céu Júnior, que é complicado, a gente tentar entender isso, mas é uma realidade, que Deus depende, porque presta atenção, presta atenção Júnior, vamos lá, lá no começo, um pouquinho de escatologia, para ajudar o pessoal, do Instituto Bíblico, que começa semana que vem, presta atenção, o projeto de Deus, a autoridade de Deus, cria o homem, e diz para o homem, domine sobre toda, a criatura, quando Deus cria o homem, Adão e Eva, e o homem, ele recebe a autoridade, sobre toda a terra, para dominar, sobre toda a criatura, certo, a autoridade estava sobre, o homem, para que Satanás, pudesse mexer na terra, Satanás, teve que mexer com quem, com o homem, ele mexe com o homem, e toma a autoridade, das mãos do homem, e ele assume a autoridade, então, a morte estava na mão de Satanás, e Satanás, tinha sua autoridade, porque a autoridade, que tinha sido entregue ao homem, o homem, passa para Satanás, para Deus voltar a ter autoridade, e na terra, o que Deus teve que fazer? Tomar a autoridade, como ele tomou a autoridade? Vindo em forma de homem, presta atenção, porque a autoridade estava na mão do, homem, Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente, se você entender isso, então, presta atenção, para que a autoridade de Jesus, fosse reconstituída, a autoridade que Deus, pudesse mexer aqui na terra, ele precisava resgatar, essa autoridade, que o homem entregou, para Satanás, lá no jardim do Éden, então, ele manda quem? Jesus, em forma de? Homem, para vir e pagar o preço do? Homem, para resgatar como? Homem, e uma vez, quando Jesus resgata, ele diz na cruz, quando ele morre, o que ele diz? Está? Consumado, está pago, está pago, e a partir deste momento, ele encontra com seus discípulos, e diz, toda autoridade que me foi dada, nos céus, porque ele já tinha nos céus, e, na terra, eu entrego a igreja, ao? Homem, novamente, então Deus depende, de uma autoridade tua, para interferir na tua situação, e nós precisamos entender isso, porque Deus obedece princípios, e os princípios de Deus, são imutáveis, eles não mudam, eles são os mesmos ontem, hoje, e os serão eternamente, e eu te pergunto, Júnior, e vou parar por aqui, porque aí começou muita escatologia, vai confundir a cabecinha, de algumas pessoas, a Bíblia diz, que existe um grupo de pessoas, que estão diante do seio de Abraão, esperando o momento, aqueles mártires, que morreram na fé, e que eles clamam, diante de Jesus, dizendo o que? até quando? Então, eles exigem de Jesus, uma posição, se Jesus fizer algo por você, sem você pedir, eles podem cobrar? vou lá te ajudar a resposta, hein, quando Jesus chega, quando Deus vira para Satanás, e diz, viste o meu servo, o que Satanás fala? mas também, você faz um monte de coisa, por ele que, existe uma hierarquia, de autoridade, para ser obedecida, e é isso que eu quero te explicar, nessa manhã, então existe uma autoridade, que quando você fala, e aí Satanás, não, mas você está abençoando, mas ele pediu, o meu filho decretou, o meu filho declarou, o meu filho profetizou, o meu filho liberou uma palavra, e baseado na sua palavra, Deus move céus e terra, para que aquilo se aconteça, e quando você não libera uma palavra, Deus as vezes fica de mãos atadas, porque, como é que ele vai interferir, em algo que você não pediu ajuda, sabe aquele momento Júnior, você como pai, vai entender melhor, agora o que eu estou tentando te dizer, sabe aquele momento, que você, teu filho está fazendo algo, e você sabe, que você poderia ajudar ele, fazer melhor e mais rápido, mas você quer deixar ele aprender, mas na hora que ele chega pai, dá uma força aí, tu dá ou não dá, você dá ou não dá, e se nós sendo mal, sabemos dar boas coisas, aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai celeste, que está nos céus, quanto mais o nosso pai, a Bíblia diz, que ele se agrada, em satisfazer, o desejo do nosso coração, pensa no Deus, tão poderoso, e carinhoso, majestoso, que pai, que nós temos lá nos céus, pensa num pai de amor, e aí eu vejo algumas pessoas, dizendo assim, ai, eu estou passando pela prova, eu estou com uma seta de enfermidade, Deus mandou essa enfermidade, para me provar, meu querido, eu quero te dizer uma coisa, nessa manhã, enfermidade não vem de Deus, ponto, ponto, Enfermidade, não vem de Deus, Albert, pergunta fácil, não é pegadinha, limoeiro dá, limão, laranjeira dá, mangueira dá, se Deus é bom, ele vai dar o que? bondade, não se sai algo, que não é natural, de alguém, socorro, não tem como, sair algo ruim, de Deus, não tem como, vir, algo ruim, de Deus, então para de dizer, que está passando pela prova, para de dizer, que Deus mandou essa enfermidade, para mim provar, não, Deus pode ter permitido, ou você saiu, fora da vontade plena, e absoluta de Deus, você saiu, fora do guarda-chuva, e da proteção de Deus, e algo aconteceu, mas Deus não mandou, eu garanto para você, ele pode ter permitido, tirar a mão, ou permitido, por causa de alguma situação, ou deixa eu tentar te explicar, você está debaixo, do proteção de Deus, debaixo do guarda-chuva de Deus, pensa numa chuva, você está debaixo do guarda-chuva, você pode sair debaixo dele, a hora que você quiser, pode, foi Deus que mandou, não, aí a gente pega, socorre, e come errado, a gente não se cuida, não toma vitamina, não faz exercício, não faz nada, e aí as lutas vêm, e Deus me mandou uma prova, a imunidade abaixa, e Deus te mandou uma prova, não foi você, que comeu meio quilo de picanha, ontem à noite não, não foi você, que comeu meio quilo de picanha, que deixou de comer as verduras, a verdura fica lá, mano, a verdura lá em casa, serve até duas, três vezes, eu queria que a carne, rendesse como a verdura lá em casa, é sério, eu queria que a carne minha, lá em casa, rendesse como a verdura, ela aparece de novo, é verdade, porque a gente não come essa verdade, aí você começa a passar por lutas, é Deus me mandou uma prova, pastor, ô mano, para, tu não está te cuidando, tu não está, esses dias agora, deu uma recaída, por quê? porque não cuida, trabalha muito, dorme tarde, acorda cedo, correria, você não se cuida, você não vigia, você não faz o que tem que ser feito, e aí, ai eu estou, mano, para com isso, para com isso, entenda, há coisas naturais, que Deus não vai passar por cima delas, há princípios naturais, que Deus não vai desobedecer a ele, se você, fizer algumas coisas, vai dar errado, é princípio, é princípio, então nós aí começamos, ai, então eu estou passando pela prova, não, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, é isso que nós precisamos reaver, é isso que nós precisamos reanimar, o nosso coração, esse dia, nesse dia, nessa semana, nessas lutas, nessas dificuldades, tirarmos os nossos olhos, então dessas dificuldades, dessas setas de enfermidades, tirarmos, e agradarmos a Deus, o que que é agradar a Deus? é viver em fé, o como você agrada a Deus, viva em fé, olha o sobrenatural, e profetiza, profetiza a cura, profetiza a cura da tua família, profetiza a cura da tua esposa, profetiza a cura do teu esposo, profetiza a cura dos teus filhos, dos teus pais, dos teus vizinhos, dos teus familiares, profetiza, profetiza um romper financeiro, sobre a tua vida, profetiza, olha para a tua carteira, e diz, isso não vai ficar assim, Deus vai mudar, profetiza sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, profetiza, profetiza, libera uma palavra, porque nós passamos, às vezes, tanto tempo, planejando como abrir uma empresa, mas nós não tiramos dois, três dias na cabana, jejuando para que Deus mude a nossa sorte, entendeu? Às vezes a gente gasta tanto tempo fazendo planos, mas a gente não para, Júnior, para ir para a cabana e dizer, Deus, eu vim aqui, e eu coloco, a Bíblia nos ensina, que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, dá a tua resposta, dá a tua direção, dá o teu urim, dá o teu tumim, dá-nos a tua direção, para que seja feita a tua vontade em nossas vidas, como ela é feita lá nos céus, e o dia que eu estiver na vontade plena e absoluta de Deus, tudo vai dar certo, tudo se encaixa, tudo as portas se abrem, porque quando Deus é por nós, quem será contra nós? E nós precisamos aprender isso, nós precisamos entender, que nós vivemos por fé e não por circunstâncias, melhor do que planejar é orar, melhor do que planejar é orar, eu não estou dizendo que você não tem que planejar, eu sou a favor do planejamento, nós ontem sentamos como liderança, fizemos a nossa agenda até de seis meses aí, senão as mulheres não deixam nós fazer reunião, mas nós fizemos a nossa reunião, eu sou a favor de planejamento, eu creio em planejamento, mas acima do meu planejamento, está a vontade plena e absoluta de Deus, acima do que eu estou querendo fazer, existe a minha fé, acima da nuvem da situação que eu estou vivendo, existe um sol brilhando, acima da sua enfermidade, Deus está, continua sendo Deus, Deus não caiu do seu trono, Deus não mudou, Deus não deixou de ser Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e vamos crer, vamos confiar, vamos restaurar a nossa confiança no Senhor, vamos restaurar a nossa fé no Senhor, vamos restaurar a nossa confiança no Senhor, eu sou movido pelo que eu creio, não pelo que eu vejo, eu crie, por isso eu fiz, eu crie, por isso eu falei, eu criei, e por isso eu sou do jeito que eu sou, eu não sou assim, porque as circunstâncias me tornaram assim, eu sou assim, porque eu creio, que é assim que o homem de Deus tem que ser, uma das coisas que eu tenho conversado muito com os meus filhos, e a gente tem conversado muito lá em casa, é sobre nós não deixarmos que as pessoas mudem quem nós somos, é complicado, porque nós temos um sistema que foi imputado na gente, de recompensa, de fazer e de recompensa, e nós começamos a achar e julgar quem merece, ou quem não merece a nossa atenção, ou o seu carinho, ou a sua ajuda, mas uma das coisas que eu tenho tentado aprender com Deus, é ser a mesma pessoa, não pelo que você é, Júnior, mas pelo que eu sou em Cristo Jesus, e aí algumas pessoas chegam para mim e falam, pastor, mas você vai ajudar fulano, vou, porque Jesus ajudaria, indiferente do que ele fez, é isso que eu estou tentando te dizer, tira os teus olhos do natural, e faça o que Deus está mandando você fazer, não faça porque, ah, eu estou sentindo mal, aí o que acontece, é complicado você orarmos por alguém, quando nós estamos doentes, não é? vamos ser sinceros, não é complicado? como é que eu vou orar por alguém, se eu estou doente? mas deixa eu te perguntar uma coisa, é você que cura, ou é Deus que cura? então o que eu preciso fazer, é declarar o nome de Jesus na situação, não importa como o vaso está, o que importa é o que está dentro do vaso, não importa qual seja a luta, e a dificuldade que eu estou passando, o que importa é o que está dentro do vaso, e quantas vezes nós subimos aqui, Fernandão sobe aqui para ministrar, a gente sobe aqui debaixo de lutas, dificuldades, problemas, enfermidades, e porque não importa, não é a gente que faz, é a graça que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, é a autoridade do nome de Jesus, que está sobre ti, por isso, tira os teus olhos do vaso, nessa noite, dessa manhã, tira os teus olhos da circunstância, tira os teus olhos do natural, e anda pela fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, anda com fé, acredita, acredita na promessa de Deus sobre a sua vida, e se Deus disse, Ele é fiel para cumprir, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja os problemas, que você está passando, vamos ficar de pé, abra sua Bíblia comigo, em Isaías, para terminarmos, Isaías 53, pastor, e se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, Ele não me chamou para entender, Júnior, Ele me chamou para obedecer, e essa é uma das grandes coisas, que eu tenho batido com o pessoal da liderança, e eu tenho batido com algumas pessoas da equipe, porque muitas vezes, nós não fazemos, porque nós estamos preocupados com o resultado, o resultado não depende de nós, mas o resultado depende de Deus, e eu sempre digo isso aqui, Júnior, você já deve ter ouvido eu falar, se o resultado depende de Deus, se eu fizer, o resultado depende de Deus, se eu orar, você estiver doente, e eu orar, se Deus vai te curar ou não, isso depende de Deus, mas se eu não orar, a responsabilidade fica nas minhas costas, a responsabilidade passa para mim, eu estou assumindo, a posição de Deus, e julgando quem Deus deve curar, ou não deve curar, pensa nisso alto, que loucura, que loucura, e as vezes eu fico pensando, você já pensou, se você Deus quisesse te usar, para curar uma pessoa, e ela não for curada, porque você simplesmente, não quis orar por ela, você já pensou, a responsabilidade, que você está trazendo, para você, você já parou para pensar, é muito sério Zezinho, porque ele nos deu, toda autoridade, ele nos deu, todo domínio, ele nos deu, e a partir desse momento, a responsabilidade fica com a gente, mas se eu orar pelo Fernandão, a responsabilidade está na mão de Deus, se ele vai curar ou não, eu vou ali, eu declaro Deus, eu quero declarar a cura, sobre a vida do Fernandão, nessa manhã e tal, a partir daí, a responsabilidade já ficou com Deus, mas eu não preciso, trazer essa responsabilidade, para mim, e a igreja, tem deixado de viver, o sobrenatural de Deus, quantas vezes, Deus tem te dado, uma palavra profética, quantas vezes, Deus tem mandado você, orar sobre alguém, quantas vezes, Deus tem mandado você, declarar algo sobre alguém, quantas vezes, Deus tem mandado você, fazer algo, e você não faz, e você está trazendo, juízo para você mesmo, não faça isso, meu querido, deixa Deus, derramar através da tua vida, deixa Deus fazer, deixa Deus tocar, deixa Deus ministrar, deixa Deus curar, através da sua vida, que esse seja o ano, que você seja no ano, do derramar da graça de Deus, através da sua vida, que esse seja o ano, de cura, através da sua vida, que esse seja o ano, de libertação de casais, de transformação de vidas, que esse seja o ano, que você viva, o que Deus tem para ti, Isaías 53, versículo 4 diz assim, certamente, oh querido, não é talvez, certamente, Ele tomou sobre si as nossas, e as nossas Ele levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado, por causa das nossas, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre, e pelas suas feridas, fomos sarados, presta atenção, a igreja tem cometido um grande erro, porque quando a igreja vai orar por cura, a igreja começa a pedir cura, você não precisa pedir a cura, Júnior, você já recebeu ela, há mais de dois mil anos atrás, você não precisa, ah Deus, será que se por um acaso, sabe quando aqueles cegos chegaram para Jesus e dizem, Jesus se tu quiseres, tu podes me curar, Jesus olha para ele e diz, como eu quero, eu vim para isso, Jesus já conquistou na cruz a tua cura, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, o que nós precisamos fazer então pastor, é declarar a cura e tomarmos posse do que Jesus já conquistou na cruz há dois mil anos atrás para nós, nós não precisamos pedir, nós só precisamos tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós, e sabe o que que eu acho interessante, aqui ele diz que pela, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e muitas vezes nós temos facilidade de aceitar a salvação, mas nós temos dificuldade de aceitar a cura, e a mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que transformou a tua vida, o mesmo Deus que está mudando a tua história, é o mesmo Deus que pode te curar de qualquer enfermidade, ele fez tudo junto de uma vez só naquela cruz, ele não te salvou para depois te curar, ele te salvou, ele te curou e ele te deu uma nova vida em Cristo Jesus, por isso nós precisamos tomar posse, viver pelo sobrenatural, não viver pelo natural, socorro, viver pelo sobrenatural, e eu te digo uma coisa, e eu tenho falado isso, eu posso estar doente num leito de hospital, e eu vou continuar declarando, Jesus cura, Jesus cura, eu lembro uma vez júnior que eu vim aqui na igreja, eu estava passando por uma crise, eu estava, eu sei lá, nem sei o que que era, Deus curou, nem fiquei sabendo depois o que que era, mas sei lá se era vesícula ou o que que era, mas eu tinha passado muito mal, eu tinha passado muito mal, tinha tomado, num dia anterior eu tinha tomado três tramal, duas morfinas, mais não sei o que, e para passar dor, a dor não passava, e eu vim, sentei numa cadeira lá atrás, eu lembro desse dia, e eu sentei naquela cadeira lá atrás, e o Espírito Santo me perguntou, vai ser assim? você vai parar por causa de uma enfermidade? Eu disse não, indiferente do que eu estou sentindo, porque eu estava mal, eu creio que Jesus cura, eu desci aqui, comecei a chamar pessoas para serem, para orarem, para serem curadas, e eu lembro que as filhas do tunico sofriam de intolerância, a lactose, e Deus curou elas naquele dia, e eu estava doente, eu estava muito mal, e esse é o Deus que eu creio, não importa o vaso, não importa a dificuldade, não importa a luta, o que importa é a promessa e a palavra de Deus sobre a sua vida, sabe, Jacó chega diante de Faraó, ele chega diante de Faraó, quando José manda buscar eles, e ele estava ali para pedir comida, ele estava ali para pedir, e ele chega para Faraó, e abençoa Faraó, porque há uma bênção sobre a sua vida, indiferente da situação que você está, ele era Jacó, ele era um abençoado de Deus, e de repente quando José busca ele, ele chega diante de Faraó, ele podia se humilhar e dizer, abaixar a cabeça, não, ele diz para Faraó, eu te abençoo Faraó, porque há uma bênção de Deus sobre a minha vida, porque ele carrega a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, e diz, abençoarei os que te abençoarem, e de ti serão benditas todas as famílias da terra, entenda, não é como você está, é a bênção e a promessa de Deus sobre a tua vida, é a fé, não importa como eu estou, não importa como eu estou, e aí chega, Abimeleque que era rei, chega diante de Abraão, e Abraão abençoa Abimeleque, é isso que eu estou tentando te dizer, você é um abençoador em Cristo Jesus, você tem a marca da promessa de Deus, você tem um chamado, você tem o poder do Espírito Santo de Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a graça, todo o poder que veio dos céus e da terra para ressuscitar Jesus dentre os mortos, está dentro de você neste momento, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, tira os teus olhos de uma gripezinha, tira os teus olhos de um Covid, tira os teus olhos de uma dificuldade e coloca os teus olhos num grande e poderoso Deus que você serve, coloca os teus olhos num grande e poderoso Deus que abre o mar vermelho, que cura leprosos, que sara e que quando o mar vermelho não abrir, tu vai andar por cima dele meu querido, mas as águas não podem afogar, porque há uma promessa de Deus sobre a tua vida Senhor eu quero te agradecer pela tua promessa nas nossas vidas, eu quero te agradecer pelo teu chamado por cada um de nós eu quero te agradecer nessa manhã, porque não depende de nós, depende do sacrifício de Jesus na cruz por nós perdoa-nos pai pelas vezes que nós temos olhado para o natural, temos olhado para as circunstâncias ó pai, as vezes deixamos que uma gripe tão pequena como essa, as vezes deixamos que situações tão pequenas como essa tirem os nossos olhos de um grande e poderoso Deus que nós temos e que nós servimos tira isso de nós pai, coloca os nossos olhos em ti restaura a fé do teu povo nessa manhã, eu te peço, restaura a fé do teu povo nessa manhã muitos tem passado por dificuldades, muitos tem passado por lutas, muitos tem passado seja qual for a dificuldade, seja financeira, seja espiritual, seja qual for a dificuldade de enfermidade eu declaro nessa manhã, a fé do teu povo sendo restaurada, a fé do teu povo sendo revigorada os olhos do teu povo sendo colocado em ti, não importa a circunstância e o Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em cada um dos teus filhos pai oh pai, oh pai, oh pai, eu não sei qual é a área que você tem lutado nesses dias eu não sei qual é a área que você tem enfrentado, mas eu quero te desafiar, começa a profetizar agora onde você está começa a profetizar sobre essa área específica, começa a profetizar, libera uma palavra nessa manhã libera uma palavra se for área financeira, libera uma palavra sobre a área financeira se for enfermidade, libera uma palavra sobre a área de enfermidade na sua vida se for qual for a situação, se for um problema familiar declara, declara, libera uma palavra sobre a tua família declara sobre os teus filhos e você que está na sua casa, começa a liberar uma palavra sobre a tua casa começa a liberar uma palavra sobre a situação que você tem passado creia no impossível, creia no sobrenatural coloca os teus olhos em Deus nessa manhã começa a profetizar deixa que Deus faça, dê para Ele motivos para agir profetizamos pai, profetizamos pai, profetizamos pai, milagres financeiros pai, profetizamos pai, profetizamos pai, abre portas de emprego para os teus filhos pai, aquele que está precisando de emprego, abra portas de emprego aquele que está lutando com finanças, ó pai, eu declaro um rompeiro espiritual de finanças na vida dos teus filhos nessa manhã abra Deus as portas que só o Senhor pode abrir e ninguém pode fechar transformação, libertação de vícios pai, tira Deus os vícios da tua igreja, tira Deus, eu repreendo a seta de pecado que tem tentado assolar a tua igreja sai em nome de Jesus eu profetizo pai ó Deus nós ligamos aqui na terra o que é ligado lá nos céus eu libero e declaro cada uma dessas orações, cada um desses pedidos feitos aqui nessa manhã eu quero declarar a vitória do Senhor as portas abertas que só o Senhor pode abrir e que sirva de testemunho na tua casa o testemunho dos teus filhos o milagre que o Senhor vai fazer eu declaro Senhor eu tomo posse da nossa herança, da nossa vitória ó pai, eu repreendo mais uma vez toda a seta de enfermidade e declaro a cura declaro tomamos posse da cura, de tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós nós declaramos é nosso é nossa herança nós tomamos posse em nome de Jesus e assim eu quero abençoar a tua casa nessa manhã pai assim eu quero abençoar a tua casa nessa manhã pai tomando posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz confiando e olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé tirando os seus olhos das dificuldades do natural dos problemas e colocando os nossos olhos em ti assim eu abençoo a tua casa os teus filhos, as tuas famílias nessa manhã e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um durante essa semana em nome de Jesus graça e paz em nome de Jesus uma semana abençoada tirando os teus olhos das circunstâncias e colocando os teus olhos no Senhor profetiza declara ora profetiza em nome de Jesus amém 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 Amém.